Se liga aí pessoal do Som Pesado e Boa Cerveja! Saúde! Wagner R. R. com mais um Novidades, agora single novo saindo hoje do Europe! Seguinte, antes de eu começar a falar, já aproveita, clica aí no sininho pra você não perder nenhuma novidade, também deixa o seu comentário se você gostou do som, se você curte essa nova fase aí do Som Pesado e Boa Cerveja, e também, claro, segue o canal! Saúde! Vamos aqui, inclusive, colocar um pouquinho a música. A música se chama Hold Your Head Up. Segundo o vocalista Joy Tempest, ele é um rock acelerado com guitarra sobre como superar tempos difíceis e a influência que meu pai teve sobre mim para sempre fazer o meu melhor e perseverar. Mal podemos esperar para tocar essa música em turnê e incorporá-la em nosso próximo álbum. Estamos muito orgulhosos desta paixa. Fecha aspas aí. Eu gostei da música, apesar de que ela não é muito assim, não vai trazer nada de novo na discografia dos caras, dessa banda sueca. Por sinal, por sinal, os caras já estão velhos, né? Não vão ficar trazendo muita novidade, não vão ficar mudando muito o som. Um disco que ficou um pouquinho diferente do que eles vinham fazendo é o Start From The Dark, que já é lá de 2004. Eu adoro o Start From The Dark. Inclusive, no show que eu fui em 2012, fez aniversário, foi em setembro, mais ou menos nos últimos dias de setembro, não me lembro o nome recuado exatamente o dia, mas em setembro de 2012, eles não tocaram nenhuma faixa do Start From The Dark. Acelerado também nem tanto assim. O próprio Euro tem faixas mais aceleradas, conforme o John Interface disse. Mas essa música foi gravada mais por volta de agosto, segundo disse-se por aí. E o disco novo está previsto entre 2024 e talvez 2025. Também eles estão prevendo um documentário. Já estão aí na linha para fazer um documentário contando toda a história da banda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na questão do som. Vai curtir o som aí. A música foi lançada hoje, 29 de setembro. Está disponível em todas as plataformas digitais. Sente a guitarra. Solinho de guitarra. É, realmente... Realmente, se a pegada do disco for mais ou menos nessa linha, eu acho que vai vir aí um trabalho assim, não na mesma pegada ali daqueles dos anos 80, tipo o The Fire on Caldwell e também o... O seguinte, o de 88, que agora eu esqueci o nome de... Coisa... Mas enfim... Ah, eu esqueci o nome dela. Aquele disco de 88 lá, que era o que Marcelo tocando guitarra. Enfim. Deixe o seu comentário aí se você curtiu a música conforme eu disse agora a pouco, ok? Valeu. Abraço. Saúde!